Olá pessoal, olha a gente chegando, trazendo mais informações, eu sou Fagundes, canal Brasil Notícias, tem o nosso canal do Fagundes também, o link tá lá embaixo, gente, na descrição, tem dois links lá, entra, acessa se você não é inscrito em nenhum dos nossos canais, né, e vamos lá, hoje 5 de novembro 2022, vamos à matéria, né, nós vamos falar aqui sobre os processos de Lula, como é que eles vão ficar, né, agora que o barbudo assume, vai, né, enfim, possivelmente assumir a presidência da república. Será que ele terá o mesmo tratamento de Bolsonaro, né, será que os processos vão continuar abertos, prorrogados, enfim, será que eles vão continuar sendo investigados, enfim, tá bom. Vamos para os comentários aqui rapidinho, gente, né, atualizar aqui a página para a gente ver os comentários mais recentes. Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Fernando Acai, eu acho que é isso aqui, votou sim, ele colocou aqui, votou sim, risos, Cássio Nunes não votou a favor de Lula, eu não entendi aqui a lógica do nosso amigo, né, mas tudo bem, se ele tá dizendo que votou, né, também disseram que Lula era inocente, mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos continuar aqui o nosso comentário. Hoje é complexo, né, gente, porque assim, você vê... As pessoas hoje têm dificuldade em interpretar falas, cenários, textos, né. Quando a gente vê um ministro como, por exemplo, Gilmar Mendes, dizendo que a palavra vetar não quer dizer proibir, impossibilitar, né, aí a gente vê que a coisa tá feia. Se o nosso amigo tá dizendo que o Cássio Nunes votou, então, vamos discutir não, deixa pra lá. Bom, processos contra Lula serão todos paralisados, né, tá aí. Uma coisa é o cara votar em benefício a um criminoso quando o criminoso não tem o respaldo da lei. E outra coisa é, infelizmente, a lei dar um certo amparo ao criminoso. Então você não tem escolha, você tem que seguir a lei. Se a lei diz que aquilo ali o cara tem direito, o magistrado tem que seguir a lei, ele não pode votar uma questão pessoal, apesar que agora acabou esse negócio, né. As últimas decisões que a gente viu aí de um certo ministro e outros ministros aliados, né, mostram que agora a regra é o que tá na cabeça, não o que tá no papel. Bom, gente, vejam só. Lula, a gente já conhece o processo, né, a gente não pode divulgar que ele não é, que, né, vocês sabem, não pode falar que o menino tem a arma limpa, é a arma honesta, né, a outra palavra a gente não pode falar, né, que ele não tem a arma honesta, que ele não foi, né, passado no cloro, na água sanitária, na que boa, tiraram ele, né, fizeram jogar ele lá dentro, tiraram toda a carnista, botaram ele pra fora, branquinho, 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 disseram, agora o homem tá bom, né. A gente sabe que, por mais que ministros tentem dizer o contrário, a gente sabe que a mancha, a culpabilidade, né, a responsabilidade do que aconteceu no mensalão, no petrolão, paira sobre os ombros de Lula. E como já dizia a minha avó, se não pagar nessa vida, não tem problema. A conta da outra vida, ela não some. Ninguém tira a outra conta, a conta da outra vida ninguém paga. Pode não pagar nessa, mas na outra a justiça divina é pesada. Bom, mas vamos lá, gente, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like na descrição, chave Pix e conta bancária. E eu convido você, seja um patrocinador do nosso canal. Ajude, dê uma forcinha. Live política todos os sábados, e hoje é sábado, hein, às 21 horas, vem pra cá. A gente acompanha aí, gente, inquérito das fake news, a gente acompanha aí interferência da PF, e mais alguns outros inquéritos abertos contra Bolsonaro. O que, por via de regra, pra começar, não poderiam ser abertos, porque ele está no cargo. Só que, estranhamente, e é uma coisa interessante, todas as atribuições ao presidente da república, estranhamente, no mandato de Bolsonaro, passaram a não ser válidas. E mais, passaram a ser criticadas. Em governos anteriores, eram válidas. Eram intocáveis, não podia se mexer. O que era atribuição do presidente, ninguém mexia. Mas no governo Bolsonaro, a figura mudou. Presidente deixou de ter direitos, presidente perdeu autonomia, e o pior, nós tivemos interferências uma atrás da outra. E é estranho, porque você vem de um período onde a corrupção rolava solta. Aí, novamente, a gente tem, você vê, dois pesos das medidas. Vocês já viram o que algumas matérias estão fazendo, alguns meios de comunicação estão fazendo? Folha, Folha de São Paulo, Estadão e outros. Eles estão voltando nas matérias antigas e estão alterando o nome de orçamento secreto para emenda de relator. E essa parte é interessante, porque é aí, gente, que nós vamos cair no mesmo... A população, qual é o maior erro do povo? O maior erro do povo é se deixar enganar. Quando o petista teve a benesse da segunda instância, o povo se calou. Quando soltaram o cara, o povo se calou. Quando descondenaram o cara, o povo se calou. Hoje, a mídia está alterando títulos. Dizendo, ó, a gente estava trazendo informação para vocês, mas agora a informação é essa. O orçamento que a gente dizia que era errado, agora no governo Lula não é mais errado. Não é mais impositivo, porque antes era impositivo. Agora é negociável e viável. Nós estamos começando a viver isso. Então, um dos grandes erros nossos é que a gente... Deixa eu arrumar aqui rapidinho, gente. Estava caindo ali. Vi até por ali. Enfim, é uma tomadinha que tem ali. Estava colocada de mau jeito, estava escorregando. Mas enfim, um dos nossos erros é que a gente não sabe filtrar o que a gente consome. Eu mesmo, Jovem Pan já tirei, CNN Brasil já tirei, folhas... Essas nem falam. O Globo nem se... Nem... Mas enfim. Vamos ao que interessa, né? O que acontece? A mídia, ela vem trabalhando a nossa cabeça. Veja, a mídia passou o tempo inteiro falando dos processos como se eles fossem legais, como se eles fossem algo que pudessem acontecer de forma legal. Você não viu a mídia criticando, você não viu a mídia colocando os pontos. Não, não, não. Você viu a mídia aceitando o erro. Agora vem Lula, vai assumir o governo. O que é que a gente esperaria da mídia? A mesma atitude nos mesmos casos. A única diferença entre Lula e Bolsonaro é que Lula cometeu os crimes. Mas estranhamente, quem comete os crimes parece que recebe a benevolência. Olha só a matéria que eu trago pra vocês aqui sobre o processo, sobre os processos. Depois de ter todas as condenações anuladas no âmbito da Operação Lava Jato por ministros do Supremo Tribunal Federal STF, Lula, PT, agora eleito presidente, ganhou outro benefício da justiça. A partir de 1º de janeiro de 2023, quando assumir a cadeira mais importante do país. Presta atenção, gente. Olha quem a gente colocou lá na cadeira da presidência. Terá os últimos processos que ainda existem contra ele paralisados. O que não vai mudar muita coisa porque eles já estavam paralisados. A justiça não estava nem aí. A justiça estava esperando prescrever esses processos. Agora, com Lula na cadeira, 4 anos, muitos desses processos não vão precisar nem serem julgados. Olha a malandragem. Muitos deles podem até ser extintos. Extintos, né? Prescritos. E até mesmo a idade do menino, né? Quer dizer... Ah, eu acho engraçado. O cara não tem idade pra pagar pelos crimes, mas tem idade pra governar o Brasil, né? Bom, vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu ver onde ficou o parede, hein? Veja só. É que as ações da primeira instância deverão ser encaminhadas para o STF. Sacaram? Cujo a maioria dos membros, oito até agora, foram indicados ao cargo durante as gestões do PT, MDB, de acordo com a Corte. Em razão da regra constitucional vigente, há impedimento para os processos continuarem tramitando. O Supremo acredita que os atos praticados antes do mandato configuram o crime e, por isso, devem ser paralisados. Mas os de Bolsonaro não paralisaram. Não encontraram nenhum crime contra o cara. Não apontaram uma pilha do cara de erro. Mas, mesmo assim, o negócio tá lá rolando. Os de Lula, você vê que o próprio STF configura como crime, mas vão ser paralisados. O artigo 86, quarto da Constituição, ao ortogar privilégio de ódio político-funcional ao presidente da República, exclui durante a vigência de seu mandato e por atos estranhos ao seu exercício, da possibilidade de ser ele submetido no plano judicial a qualquer a ação persecutória do Estado de decisão do STF. Ou seja, eles estão dizendo, ó, não importa o que Lula fez, cara. Ele agora é presidente. Nada pode ser julgado contra o cara. Agora, a Constituição passou a valer. Até dia 31 de dezembro desse ano que a gente tá, do mês 22, a Constituição, nesse quesito, não valeu. Mas no dia 1º de janeiro de 2023, ela vai voltar a valer para Lula. E acrescenta a cláusula de exclusão escrita neste preceito da Carta Federal ao inibir a atividade do poder público em sede judicial, alcança as infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de chefe do Poder Executivo da União. Bem assim aquelas praticadas na vigência do mandato, desde que estranhas ao ofício presidencial completa o... Aí, olha só, é certeza de impunidade. Vocês acham que aqui a prescrição para também, o prazo de parar de contar? Não, gente. Se tiver algum desses processos de Lula que, sei lá, em 2024 vai entrar em prescrição, ele vai. Só parou a investigação. O benefício para o camarada se livrar não para, não. Está aí a matéria. Vamos, amor. Não tem nem o que comentar, né, gente? Olha o que a gente elegeu. O povo elegeu. Olha o que está na cadeira presidencial. Um cara que tem crimes, investigações. Gente, que Brasil você é do outro lado? Pai, mãe, espera... Você que votou. Que Brasil você espera de um cara que tem processos criminais na justiça? Dirigindo esse país. Que Brasil você espera dessa pessoa? Carmen Leal. Parabéns. Ela comentou aqui no vídeo. Durante jantar em Santa Catarina, Barroso é hostilizado e precisou de escolta para deixar o local. Deixa eu marcar aqui o coraçãozinho. Comentário, um para o próximo. Cíntia Viana. Que pesadelo, Cíntia. Cíntia tem o nome da minha prima, né? Cíntia. Está aí. Daniela Mercury. É a favorita para ocupar o Ministério da Cultura no governo Lula. Cês viram aí o Lewandowski, né? Já tem dois ministérios ou a embaixada. Pacheco, gente. Ministro do STF. Flávio Dino, gente. Ministro do STF. É o que vem por aí. Eu quero ver se a mídia vai falar alguma coisa. Não, não falou, gente. Não falou. Minha amiga Maria Antônia Siqueira Nunes. O hashtag povo tem que perturbar. Ele não... Quando ele for dormir. Lá escreveu aqui. Está aí, gente. Bom, daqui a pouco mais informação, galera. Se liga aí que a gente volta já, tá?